Ao contrário do nosso irmão lá, que perdeu aquela situação toda com o Ronaldinho Gaúcho, que não ganhou um centavo do direito de formação e nada, por questões. Nós tivemos que aprender a entender a lei Pelé, contrato de jogador, porque hoje o futebol está numa dinâmica em que os empresários, os familiares jogadores, estão melhores assessorados talvez que os dirigentes. Então não tem garoto hoje que chega no clube. Agora, por que o dirigente é tão amador ainda aqui no Brasil? Porque ele não está focado, porque ele não é... Como eu digo, o dirigente vem o quê? Porque geralmente você vai botar como candidato uma pessoa que tem destaque na comunidade local, no empresariado local, ou ele é um grande político, ou ele é um grande empresário, porque você precisa de alguém para assinar na esquerda, como eu digo, dar o seu aval. Ele usa o seu prestígio. Claro que ao ir para lá ele vai buscar um pouco também de mais prestígio, atender um pouco a sua paixão pelo clube. E com isso, como não é remunerado, ele chega quando dá tempo. Eu mesmo passei a ser executivo remunerado do clube em maio do ano passado, fez um ano agora. Eu até então tinha a minha alta atividade na empresa que eu trabalhava como executivo. Começo por aí, né? Porque às vezes, para quebrar o galho, põe um menininho que entende propaganda lá, demais não sabe bem o que é. E acaba não fazendo... E vamos ter uma ideia... Não remunerando... Eu chegava no clube quando dava, às 5, 6 horas da tarde, ia para a minha área, onde eu tinha lá os funcionários contratados do clube, a maioria deles sem formação na área. São excelentes pessoas, mas não tinham formação, nem experiência. Correspondência, salários baixos, não tinham metas, não tinham nada. E muitas vezes eu ficava 2, 3 dias sem ir, porque a minha atividade, para quem me pagava a conta, me sustentava, não me permitia. E aí ficava lá meia hora despachando a correspondência, conversando com o... Depois você ia fazer política, porque eu era conselheiro do clube, apoiava como apoio a gestão atual, que até acho que faz um trabalho que eu acredito, mas também tinha que tentar garantir o meu espaço como vice-presidente na época e você transitar, vamos dizer, nos corredores do clube. E também até com o objetivo de você poder convencer, porque o marketing nos clubes aqui no Brasil ainda não ganhou a força que merece. O marketing é lembrado ainda na hora que faltou dinheiro. Tem muito conselheiro que dá para o PTI. É como eu digo, de médico, marqueteiro, de louco, todo mundo tem um pouco. Todo mundo gosta, todo mundo sabe. É fácil. Depois que você botou o ovo de pé... Quer dizer, hoje, quando a gente chegou lá em 2003, no início do planejamento, e que foi até um conselheiro, o desembargador Aquino, foi meu colega de CPUR, ele disse, e por que não dos desafios nós colocarmos 100 mil sócios? Nós tínhamos 5 mil sócios na época. O pessoal disse, não, tu é louco. Nunca no Brasil nenhum clube chegou com 100 mil sócios. O Internacional, no máximo do auge, ele chegou a 25 mil sócios em 99, quando foi montada uma equipe com o Dunga, que nós repatriamos da Europa já como o último time. E durou 40 dias, porque o time começou a ir lomba abaixo, e aí o torcedor já não ficou e não fidelizou. E todo mundo achou louco, mas vamos botar, né? Até o centenário, 2009, tinha aí 6 anos pela frente, vamos lá. E a coisa foi, e hoje você me pergunta, foi muito fácil. O mais difícil agora é segurar, que não é 100 mil, são 106 mil já. O mais difícil é segurar esses 106 mil sócios, no momento em que você não tem cultura de marketing. Eu não consigo ainda aposentar um jogador quando chega, eu não consigo fazer uma ação de fidelização, porque isso, na cabeça da maioria da diretoria, ainda isso é despesa e não investimento. Só que esse quadro social hoje garante a segunda maior fonte de receita para o clube, e aproximadamente esse ano deve dar 40 milhões de reais, de um orçamento de 150, é o segundo maior orçamento do Brasil, junto com Corinthians e São Paulo. Sempre foi São Paulo em primeiro, nós em segundo, Corinthians agora parece que está em primeiro, nós ficamos em segundo e o São Paulo, esse ano, está um pouco apressa. Só do quadro associado, 40 milhões? 40 milhões. E isso te permite o quê? Um fluxo de caixa, porque todo mês está entrando essa receita, claro, você tem uma linha de imprensa, que vai depender de como está o resultado de campo, e isso te permite você fazer investimentos de média e longo prazo. E claro, e toda uma mudança de conceito. Então, quando eu assumi... Só um exemplo, a área de licenciamento do clube em 2006, ela rendeu para o clube 600 mil reais. De licenciamento ao longo de um ano. Eu troquei praticamente todas as pessoas da área, fui buscar pessoas especializadas, com experiência, até com formação em grandes companhias. Eu fechei o ano de 2009 com 4 milhões e meio de licenciamento, que para o Rio Grande do Sul, que para uma marca como o Internacional, é fantástico. E a minha meta esse ano é 6 milhões e meio. Hoje, meus dois principais gerentes, que eu tenho um gerente comercial e um de licenciamento, eles têm remuneração fixa e têm variável sobre o resultado. Coisas que a gente mudou, tem meta. Coisas que até 2003, 2004, você não tinha. Qual é o teu maior concorrente para... Você falou que o grande desafio é manter 106 mil associados lá. Qual é o maior concorrente que você tem para que esses associados fiquem lá? O que você está fazendo? Quem é o teu concorrente? Dizem aqui que são os prédios, os clubes, que ele tem mais opções. O que você oferece lá para o... O maior concorrente é a cultura do futebol brasileiro. Tem uma cultura amadora. É a própria cultura existente no próprio clube. De que você tem um departamento de futebol hermético fechado, que o jogador é tratado como uma criança mimada, aqui no Brasil, diferente do que é na Europa e tal. E que você não pode aproveitar a principal atração que você tem, que é ter o ídolo. Porque o futebol, hoje, o moderno, está embasado em ídolos, resultados de campo, um bom patrimônio para você receber. Patrimônio, quando eu digo estádio, com conforto, com segurança, segurança para você receber adequadamente o teu público, seja ele sócio, torcedor ou um simpatizante. Quer dizer, você vai a Porto Alegre, quer assistir uma partida de futebol porque você gosta, independente se torce ou não, você quer chegar com segurança, ter uma cadeira legal, uma alimentação boa, uma bebida gelada, banheiro limpo. Coisas que até quatro... Para você ter uma ideia, em 2003, o público feminino não podia obelhar, porque nós não tínhamos toalete feminino. Hoje eu tenho no quadro social, 25% são mulheres. Agora, recentemente, nós inauguramos três fraudários. Por quê? Nós identificamos que alguns pais, algumas famílias, levavam seus bebês e não tinham onde trocar as fraudas. Então, como nós temos mapeamento hoje, por questão de controle eletrônico, você consegue saber onde é que estão as famílias. E aí se viu a necessidade de fraudário, dentro do vestiário, dentro dos banheiros. Eu tenho banheiro infantil hoje, com privadas para crianças pequenininhas. Coisa que você não tinha. Isso se fez em sete anos e ainda tem muito a fazer. Então, eu te diria que, imagina você dizer para o presidente do clube, e depois, na ordem da importância, ao vice de futebol, diz, não, para aqui, deixa um pedaço do recurso que você está jogando futebol, vamos botar na melhoria do estádio, na melhoria do estacionamento, porque isso vai me trazer mais sócios. Isso não tem. Todo o foco, ele é para atender o departamento de futebol. Isso em qualquer clube brasileiro, em qualquer um deles. Isso quer dizer o quê? Nós trabalhamos em um conceito de caixa único, não tem orçamento. Então, a cada ação, seja de fazer um bóton, ou de fazer um mega evento, como foi o evento do centenário no final do ano passado, em que nós levamos Ivete Sangalo, Fafá de Belém, Zeca Pagodinho, e demos de presente ao sócio esse evento, totalmente pago pelo clube, a dificuldade para negociar e botar na cabeça do dirigente que esse evento fecharia o centenário e presentearia o nosso sócio ali, você não imagina o que foi. Não imagina. Porque, na verdade, isso é dinheiro que deixou de futebol. E o conselheiro cobra isso, e a torcida cobra. Então, é uma dicotomia que eu diria que hoje a maior resistência que se encontra aqui no Brasil é você fazer o futebol estar integrado com o clube, não o futebol ser o centro do negócio. Futebol é o produto principal, o centro é o clube, é a marca do clube. E, principalmente, o que a gente tem trabalhado muito forte com o apoio do presidente Vitório, é que o internacional hoje é uma coisa chamada a sua marca. Como qualquer empresa, Coca-Cola, Nestlé, você tem o que? É o trabalho da marca. Pode destruir o estádio, pode acabar com o clube, porque daqui a um pouco nós vamos reerguer. E está aí os clubes que foram para a segunda divisão e voltaram muito mais fortes. Porque você tem uma marca que isso equivale ao dinheiro. Então, essa consciência, aos poucos, começa a entrar. Claro, com essa modernização, o presidente Vitório, que está terminando o seu quarto ano de gestão como presidente, que foi o vice-presidente de futebol campeão do mundo, engenheiro de formação, mas ele percebeu a importância do mar, que tem dado muito apoio, nos abriu muitas alternativas. E como gente, conosco qualificado, e com alguma experiência que a gente trazia do mercado, isso foi ajudando a chegar. E é muito fácil lá no Rio Grande do Sul, porque você tem uma rivalidade muito forte, isso ajuda muito. Você tem, o torcedor do Rio Grande do Sul é o que mais consome produto licenciado, é o que mais você vê na rua, de diferentes idades, com camisa, com algum material promocional do clube. Inclusive, no final de semana, nos parques, com o seu animal de estimação, com alguma roupinha, com alguma guia, alguma coleira com a marca do seu clube. E a gente não tirava proveito disso. Então, para você ter uma ideia do amadorismo, o ano passado eu estava em casa, e uma grande companhia de petróleo entrava com um comercial nacional no ar, desabasteça, x litros de combustível, e ganha um cupom para concorrer à camisa do seu time. E aí aparecia a camisa dos principais clubes brasileiros. Eu parado, aí entra um pouquinho da experiência do refrigerante. E aí, Cátia, o Cátia está gerando uma promoção de volume. Quanto eu estou ganhando nisso? Não estou ganhando nada, ninguém me ligou, ninguém me procurou. Usa a marca assim de graça. Está usando a minha marca. Aí não teve dúvida, como eu conheço a companhia, conheci a pessoa que estava lá, no outro dia, peguei o telefone fulano e tal. Não, mas eu estou fazendo um favor para o internacional e mostrar a marca. Eu digo, mas eu não preciso de favor, tio. Eu estou na mídia, todos os dias tu abre o jornal e eu sou fato gerador de mídia. Eu quero saber o seguinte, quanto de volume adicional tu está gerando de venda de combustível ou de lubrificante no teu posto e quanto tu vai me pagar para isso? Não, mas como assim? Então, por favor, tira a campanha do ar, ou tu me paga. Sem dúvida. E claro que isso criou um mal-estar, porque é uma grande companhia, uma companhia quase que centenária. E isso gerou o quê? Que rapidamente eu tentei ligar para os demais colegas de marketing, do Cruzeiro, do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, vamos nos unir, porque não é normal, isso não pode mais acontecer.